Ela é perfeita usando a boquinha, quando te deixa ter guia, perto dessa água e trinta, pirocada que ia acabar, tu nunca topa o seu dia, tu nunca topa o seu dia Joga xerga com força, é beijo na via, joga rapida com força, bomba na via, te falo legal, bomba na via, te falo legal Sou o Caripal, Caripal, Carriventa, tá bugando isso, é com sinal Sou o Caripal, Carriventa, tá bugando isso, é com sinal Sou o Caripal, Carriventa, tá bugando isso, é com sinal